Basília, deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho, bora ouvir o que ocorre neste momento na CPMI. Vamos ouvir então o senador Marcos Duval. E que resultaram na invasão de sede dos três poderes da República e as seguintes questões de ordem. A fim de que as investigações ao cargo dessa comissão... Elisiane Gama, eu não tenho investigação nenhuma contra mim referente a isso. Presidente, é porque eu não tive que parar... Nem falei, eu tô aqui caladinha, nem falei. Eu só pedi um pouquinho de silêncio, gente, eu só tenho cinco minutos. Vamos lá. É necessário que seus trabalhos sejam conduzidos tecnicamente de modo isento. De modo isento. Ou seja, sem pré-julgamento. Sem pré-julgamento. E tentativas de condenar ou inocentar, a pior é quem quer que seja. Então, eu vou repetir essa parte. Trabalhos sejam conduzidos tecnicamente e de modo isento. Ou seja, sem pré-julgamento e tentativas de condenar ou inocentar. Quem quer que seja. Assim, me parece inadequado que a relatoria dessa CPMI, a ser designada pelo presidente a uma dos membros, seja entregue a um parlamentar que seja diretamente ligado, seja do grupo A ou B. E aqui a relatora é extremamente ligada a um dos investigados. Ou quer que seja claramente identificado como um grupo político que tem interesse nos referidos fatos. Trata-se, portanto, de questão relativa aos conflitos de interesse que levam à suspensão matéria que, tratada nos artigos 153 e 306 do Regimento Interno do Senado Federal, conforme se demonstra a seguir. Um ciclo 3 que consta no capítulo 14 das Comissões Parlamentares de Inquérito, do título 6 das Comissões, que determina, nos atos processuais, aplica-se substituirmente as disposições dos códigos de processo penal. Deste modo, as normas do Código Processo Penal devem ser aplicadas de forma subsidiária aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, ora, ao CPP, ou em seu artigo 112 e tal. Vamos lá. Portanto, é misto que o relator dessa importante CPMI seja reconhecido por sua imparcialidade e empenho na busca do total esclarecimento dos fatos investigados. Pelo exposto, Sr. Presidente, requero que a presente questão de ordem seja recebida e deliberada nos termos do artigo 403 a 408 do Regimento Interno do Senado Federal. Presidente, para contraditar, por favor... Não, Sr. Presidente, não tem mais tradito. Eu tenho só mais um... Não, o tempo de V. Exª, inclusive, eu fui com o S. Exª, o S. Exª é o líder e lhe dei a palavra. O senhor me deu cinco minutos. Não, isso já foi concluído. Não, não, tem falta um minuto. Eu quero o S. Exª como vice-líder do PSD, porque a indicação da Senadora... Você pode contraditar a questão de ordem, Presidente? Olha, eu vou atender de acordo com a inscrição que está aqui. Presidente, eu tenho mais um minuto. Presidente, se me permitir, para contraditar, eu tenho que ter um parágrafo segundo. Foi perfeitamente explicado e entendido da minha parte o que a S. Exª pretende. Eu passo a palavra para ele, a ordem que pediu... Não, mas aí eu não completei meus cinco minutos que o senhor deu... Já tem mais de dez, senhor. Seu relógio está atrasado, então tem mais de dez aí. Sr. Presidente, como... Para contraditar a questão de ordem, Presidente... Presidente, eu vou fazer a questão de ordem... Senador, Senador Girão, por favor. Senador Girão. Sr. Presidente, o cronômetro está ligado. Sr. Presidente, como líder em exercício do PSD, eu quero contraditar, porque a minha colega de partido, Elisiane, foi contestada pelo vice-líder do Podemos em relação à presença dela como relatora. Eu peço ao senador Girão que aguarde um pouco para que eu possa atender o líder do partido, o senador Amarazense. Com cinco minutos. Obrigado, senador Girão. Obrigado, senador, presidente desta sessão. A senadora Elisiane é uma senadora igual a todos nós. Eu também sou amigo do Flávio Dino, como sou amigo de muitos ministros do governo Lula. Da mesma forma como é que entre nós tem muitas pessoas que são amigas e até parentes do presidente Bolsonaro, nem por isso nós estamos questionando a presença deles aqui. Se uma foto ou uma relação política impedir um senador de participar, o senador participa não só como relator, como membro. A presença do senador é exercida 100% em qualquer comissão. Agora, diferente de outras pessoas que foram convidadas para gravar até ministro para dar um golpe, a senadora Elisiane não tem nada que possa dizer no currículo dela que ela tenha participado de algum ato que desabone a contura dela como senadora e como mulher. E eu acho que esse sentido é que deve nortear essa CPI. Nós não temos que chegar aqui, eu sou a favor, eu sou politicamente ligado a A ou a B. Nós temos que conduzir essa CPI de uma forma que a gente possa esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro e aquelas pessoas que foram irresponsáveis serem colocadas no relatório. até porque, senhoras senadoras e senhores senadores, o relatório final será votado por essa comissão, independente daquilo que a senadora Elisiane escreveu ou não.